Léo Oi, missora Tá com o uniforme da escola? Eu tô, eu tô Abre o casaco pra eu ver Pronto, pode fechar se quiser Você vai fazer educação física de casaco, Léo? Vou, mano, tá de boa Véi, você vai molhar seu casaco todo de suor Eu não sou, não Isso, que eu nem quero abrir esse casaco Deve estar cheio de receitas Gente, olhou a reportagem que era sobre psicopata Dizem que normalmente eles usam capuz na escola E ficam só observando Tipo... Acho que é Eu pensei que era uma... Nada não Tá pensando que eu vou explodir a escola? Eu sou maluco agora? Não, você tem a última baixa Se você tiver tudo bem, sabe? Porque eu sempre tive também Se você quiser a parte de copa de escola Alguma coisa assim Gente, o que é esse? Pronto, começou a palhaçada Deixa eu ver seu braço aí, Léo Deixa eu ver seu braço Véi, acho que eu nunca vi o braço do meu Tá lavando o casaco, tá lavando